Na época do CD, do disco Essa época que você está falando É um pouco mais difícil Acesso é um pouco mais difícil A gente meio que saboreava mais Sem dúvida As paradas E o vinil então, na época do vinil Tinha até o cheiro Você tinha vários meios de se conectar com a música O tato, o olfato, a visão da capa A audição Então tinha vários sentidos envolvidos Hoje é rápido Não é que hoje é pior É o contrário, na verdade Hoje é melhor, é mais fácil É tudo melhor Mas a conexão com a música é diferente Era diferente Era mais pessoal Era uma parada mais pessoal Você se apaixonava pelo artista Você pegava aquela capa do Iron Maiden Você ficava três horas vendo detalhezinhos Caralho, tem um sinal aqui que é do outro disco Hoje não tem muito isso mais Ou não tem nada Por acaso eu tinha um vinil do Power Slave Mas isso muito tempo depois de já ter CD e tudo mais Porque quando eu era criança Quando o lance do vinil estava rolando Eu era criança Então o disco que eu ouvia lá em casa Era Hit Que meu pai Eu lembro que eu lembro Menina Veneno Menina Veneno É o gênio Eu gostava Pô, os 80 ali só os mestres Eu me amarrava Eu gostava também Eu gostava De verdade É Hit Minha mãe gostava também de Ruri Iglesias Ruri Iglesias Legal também Michael Jackson Pô, mestre Sem todo mundo Tem um disco, cara Que eu me amarrava Que era Tinha uma música do Prince Nesse disco Que era o primeiro filme do Batman Primeiro filme Os caras lançavam lá A trilha sonora E aí tinha o disco do Batman E eu, sei lá Criança, por alguma razão Eu quis a porra do disco do Batman Porque era do Batman E aí eu lembro A única música que eu lembro desse disco É a música do Hit, cara Caraca Que eu achava do Hit Do Prince Do Prince É Do Prince Que eu ficava Caralho Muito foda Eu não fazia ideia de quem era Prince Ou qualquer coisa Mas é Então eu não peguei muito o vinil Muito tempo depois Um amigo meu Desfazendo das paradas que ele tinha em casa lá Ele não deu muito valor pro Power Slave Do Iron Maiden Aí eu peguei Pô, guardei com carinho Não sei o que Só que tinha um problema Que o bagulho era É meio do diabo E daí minha mãe Puta, era uma parada meio escondida Não sei o que Eu acabei perdendo esse vinil, cara Infelizmente E hoje, assim Objeto musical Eu tenho o que você me deu de presente Sim Eu tenho o que o Rafa me deu de presente Eu tenho o que os caras me dão de presente É isso Pode ser Até porque eu não sei nem mais onde compra Isso daí, pra ser sincero Cara, na real não tem mais, né? É mais na internet mesmo E tem a galeria do rock, né? Que ainda mantém, né? Pros colecionadores e tal E só, né, cara? E shopping, assim Sebo, né? Sebo É, sebo Eu frequento todos Tu frequenta? Loja de shopping Não tem mais, né? Não tem, cara Não tem mais Eu lembro que eu comprei Esse CD que eu tô falando do Foo Fighters Eu comprei no Noct Shopping, cara Era 2000 No máximo 2001 Sim Eu comprei esse disco É a época que saiu o Rebirth, né? É? Aquela época ali Nossa, então É a pirada Deixa eu te contar o bagulho Conta aí, conta aí Se liga É... Isso Antes de começar Antes de começar Não Já ouvia Já ouvia Já tinha começado a ouvir Tava ouvindo o Angels Cry Que meu irmão me emprestou Sim Aí, mas Eu lembro que Eu tava no shopping também Com os amigos e tal E... Tava com o primo também E a gente entrou numa loja de CD Porque os caras queriam comprar um disco do Backstreet Boys Tava procurando um disco do Backstreet Boys Sim E encontrei um disco do Angra Eu fiquei Caralho, tem um disco novo do Angra, moleque Foi assim que eu descobri Que tinha o Rebirth Foi assim Caralho, tem um disco novo do Angra Você nem sabia Procurando um disco do Backstreet Boys Pois é Caralho Você sabe que a Boy Band bombava, né? NSYNC Backstreet Boys É, foi melhor, né? Comprar o Rebirth Olha, eu confesso que eu não comprei porra nenhuma nesse dia Ah, nesse dia você nem comprou Você só viu que tinha, né? Eu só vi que tinha Eu tava acompanhando, cara Não era... Vamos lá Sabe como é um moleque de 15, 16 anos? Eu não tenho exatamente dinheiro pra ser E olha, encontrei um CD Eu vou comprar Não, não tinha O que existia era Caraca Vou esperar meu irmão comprar Eu tenho um irmão mais velho Que ele comprava tudo Sim E ele me emprestava depois Eu vou esperar meu irmão comprar Deixar ele ouvir bastante Depois ele me empresta Era assim que funcionava pra mim Sim Bons tempos, cara E cara, foi uma época que a gente pegou muito fã novo, né, meu? Esse disco, o Rebirth Cara, muita gente conhecia o Angra com o Rebirth E aí, óbvio, foi ouvir as outras coisas, né? Qual que é a tua música favorita do Rebirth? Do Rebirth? Cara, tem várias, né? Putz, sei lá Não, não, não A favorita A favoritona, cara A minha é Heroes of Sand Cara, eu ia chutar, mas essa música é minha, né? Eu ia falar isso daí Eu acho que eu já te falei isso, não sei Muito suspeito eu falar da música minha mesmo, né? Essa música é a minha favorita E aí eu fiz a Nova Era e a Heroes of Sand pra esse disco, né? Mas, sei lá, vou falar Running Alone pra não puxar pro meu lado Que isso não é muito foda, né? Entendi, entendi Então, mas Running Alone é uma puta música Música foda, assim Mas tem, cara, de Edmund Day Tem as músicas legais Aqui não são as estouradonas, né? Mas que eu acho que são bem legais, assim Pô, é esse de Rain, né? Puta música foda Nesse teu disco novo, no show e tudo mais Putz, eu não sei se isso é um spoiler Ou se tu pode falar alguma coisa assim Mas tu pretende tocar na ordem? Esse disco que você fala? É Não, não, não A gente tá fazendo a turma normal A gente fez o Vera Cruz Na íntegra E, cara, virou um negócio meio engraçado Porque, assim, muito fã começou a me escrever Pô, e meio triste, assim, bravo Caraca, essa turnê vocês não tão tocando o Eldorado na íntegra? Tá, aí, pô, por quê? Falei, cara, geralmente turnê O tradicional é esse Você vai fazer uma turnê com os clássicos E toca umas quatro do disco novo, né? Você faz o Iron Maiden É normal, é Assim faz o Metallica Assim faz todo mundo, né? Como eu fiz o Vera Cruz na íntegra E a galera pirou Muita gente me cobra isso, né? Agora, o Vera Cruz foi uma exceção Por quê? Não é a regra, né? Não, por que você decidiu fazer o Vera Cruz assim? Cara, porque era o meu primeiro disco solo Era uma parada emblemática pra minha carreira Eu falei, cara, eu vou fazer E porque eu ia gravar um DVD Que era o meu primeiro DVD, tipo, vamos dizer, solo De carreira, né? Eu gravei o Tempo of Shadows em Concert, né? Que era aquele show do Tempo of Shadows na íntegra Com orquestra, mas era um disco da minha época do Angra, né? E aí o Vera Cruz era o meu primeiro disco autoral, né? De carreira solo Aí eu falei, cara Tem que ter um DVD meu também Com as minhas músicas, né? E aí eu preparei Foi um show especial Que é um show que tem o Vera Cruz na íntegra E o Rebirth na íntegra Fiz, assim, um aniversário do Rebirth e tal E aí foi um puta show, né? E aí quando eu lancei a turnê nova A galera esperava que eu fosse fazer o Eldorado na íntegra Mas, tipo, vai virar, tipo, o senso comum É, vou fazer aqui um... Cada disco lançado, toca o disco na íntegra Pô, não dá, né? Entendi E aí a gente optou por fazer um show mais tradicional E que tem várias músicas desse disco novo Agora vou revelar outra coisa que a gente vai fazer em São Paulo Que é tocar a música Eldorado Que é uma música de 10 minutos que tem no disco Um progão lindo Uma música linda que a gente não tocou até agora Dá pra fazer 20 tiktok Até mais Cara, e assim, a galera pede, a gente não fez ainda E a gente vai tocar pela primeira vez em São Paulo Nesse show a música Eldorado Então os fãs que pediram pra caramba Porque a galera é agressiva, a galera é fã Caraca, tem que tocar, pá Manda assim, textão, tá ligado? Tipo, putão, assim, porra Você não tá fazendo? É, os caras mandam um texto foda Então a gente vai tocar Eldorado em São Paulo Pela primeira vez, então mais um motivo aí Pra quem é fã principalmente desse disco Aí no show, né?